Novo trailer de Climbing Girls, uma anime sob escalada. Ok, animes sobretudo, vocês já sabem como é que isto é. Basicamente tivemos um novo trailer, a confirmação de que isto vai estar dia 3 de outubro, que é como quem diz, na realidade, dia 4, às 2 da manhã. Animação pelo estúdio Blade, que eu já vos disse aqui, que não é um estúdio que me lembre de algo animado por eles. Diretor de Macross 7, a história do mangá acompanha meninas que competem em escalada, principalmente em paredes artificiais. Estudando o primeiro ano do ensino médio, a Konomi descobriu este esporto na Anamiya Girls High School depois de treinar a sua mente com jogos de quebra-cabeça anteriormente. Ou seja, palpita-me que será o típico anime de um clube escolar. Desta vez o clube escolar é uma escalada. Eu acho que basicamente a premissa para este tipo de animes é sempre o mesmo. Alguém chega transferido a uma escola, entra para um clube que está quase a desaparecer, vai participar em competições entre escolas, e pronto, e é isso. Parece ser aquela animes que vai incluir aqui algumas coisas mais fantasiosas. Vemos aqui alguém a transformar-se, parece. Cada menina vai ter a sua especialidade, quase certeza, a sua própria habilidade. Eu acho que o guião, o roteiro para este tipo de animes já está feito. Basicamente o que é que eles pegam? Ok, vamos pensar num desporto que ainda mais ninguém pensou. Ok, escalada. Já tivemos sobre pesca, já tivemos sobre campismo, clube de moto, de tudo e mais alguma coisa. Por isso, Kanagawa Jet Girls, clube de motos tipo jet ski, mas no futuro, e por aí fora, por isso, é daquela anime que eu costumo, geralmente, passar sempre ao lado, porque em termos de premissa, em termos de história, não me parece que acrescenta assim muita coisa, em termos de anime. Dragon's Dogma. Pessoal, vocês vejam esta abertura. Esta abertura faz-me lembrar tudo, menos um anime. Faz-me lembrar uma abertura típica de uma série de HBO. A abertura está muito bem feita. Faz-me lembrar que não tem nada a ver com o anime. Está espetacularmente bem feita, esta sequência de abertura. Mas, Westworld, é isso. A abertura faz-me lembrar Westworld. A abertura do Westworld. A música, que eu não vos posso mostrar aqui. E tudo mais. Mas a série é anime, vocês depois se virem o trailer. Vão ficar desiludidos, como eu. Animação pelo estúdio de Sublimation. Aliás, é o estúdio, o mesmo diretor de Recyborg. Netflix vai estrear dia 17 de setembro, por isso é daqui a uma semana. Deixem-me ver se eu vos mostro o trailer. E é um anime que tem, uma boa premissa, uma boa história, mas tem um CG dos animes da Netflix. E isso irrita tão profundamente, porque era um anime que poderia resultar perfeitamente em 2D, mas eles espetam aqui com um 3D CG. Estragam tudo. Vou só ler aqui a descrição. A história de um homem que busca vingança contra um dragão que roubou o seu coração. Ele é trazido de volta à vida como um Horizon. Irá passar por uma aventura, sendo desafiado por demónios, que representam os sete pecados capitais. Por isso, mais uma vez, explorar aqui a temática dos sete pecados capitais. Em termos de animação, o que está feito em 2D, até parece estar bem feito, mas depois, metem aqui algumas coisas em CG. E daqui a um bocadinho já vamos ver um anime onde até consegue ser mais notório. Mas lá está. Se vocês virem, a arte do fundo parece estar brutal. Os personagens parecem plastificados. Parecem demasiado artificiais. Então o dragão é um exagero. Parece que destoa um bocadinho do resto. Então, basicamente, o que está feito em 2D está muito fixe. 3D CG é assim, o que eu acho é que a fazer alguma coisa em 3D tem que ser uma coisa bem feita, com um bom budget. Com a Netflix, o que eles devem fazer é ter aquele budget fixo da Netflix para produzirem 12 episódios, ou lá o que é. Não, 7. Acho que é um episódio por cada capital. Deixem-me só ver se estou a dizer alguma barbaridade. Ou não. Exatamente. O anime terá 7 episódios intitulados com os nomes dos sete pecados capitais. Tem aquele budget para fazer 7 animes e eles, ok, com este dinheiro dá para fazer isto em CG e só investem aquilo. Às vezes a coisa resulta um bocado mal, que é o neste caso. Que até é um anime que eu acho que poderia resultar muito bem, mas eu não costumo gostar muito deste design em 3D CG. Segundo trailer de Violet Evergarden, The Movie, o filme, e os japoneses, pá, que vão ao cinema. Tem uma sorte tremenda. Quem for ao cinema ao Japão, tem este bundle. Basicamente, o que é que eles têm aqui? Um tabuleirozinho. E depois, saco de pipoca personalizado e depois vocês levam isto para casa. Já viram? Este extra é muito, muito fixe. E ainda vão receber uma novel. Uma de 4 novels pela autora de Violet Evergarden. Ou seja, vocês vão ao cinema, levam isto se comprarem um menu, não é? Compram um bilhete e isto, a parte especial. E ainda levam, mano, uma de 4 novels para casa. Eu aposto, e o pessoal no Japão é fino, o que é que vai acontecer? Como eles vão distribuir 4 livros diferentes com side stories, histórias paralelas de Violet Evergarden, histórias pequenas, o que vai acontecer é que eu aposto que vai haver muitos japoneses que vão ao cinema ver 4 vezes este filme só para terem os 4 livretes, os 4 livros de Violet Evergarden só para a coleção. Quase certeza absoluta que é isso que vai acontecer. Vai estrear dia 18 de setembro e a minha esperança é que nós lá para dezembro tenhamos isto na Netflix. Era muito fixe se isso acontecesse. Geralmente nós temos que esperar meio ano, o que significa que estreando em setembro, só lá para abril, se calhar é que tínhamos lançamento de DVD Blu-ray no Japão e só aqui no Ocidente é que iríamos poder conseguir ver isto. Mas a Netflix encostou-se sempre muito a Violet Evergarden, tanto a série anime como depois daquele filme especial. E a mim palpita-me que se o pessoal da Netflix aqui no Ocidente for inteligente, fazem o mesmo. Não esperamos meio ano e acho que era uma excelente prenda de Natal ao pessoal. Uma série anime, uma série, neste caso o filme, um filme anime sobre o significado da palavra amor, era espetacular. Por isso, o pessoal da Netflix se me estão a ouvir, dezembro, até pode ser no dia de Natal, estrear no vosso catálogo, este filme era épico. Não sei se vocês concordam comigo, mas isto era uma prenda de Natal espetacular para os fás de anime, que vamos estar aqui, toda a gente no Japão vai ver o filme anime. Vamos andar aqui meio ano, eu pelo menos falo por mim que goste do Wallet of the Garden, vou andar meio ano a tentar fintar spoilers na internet, o que nós acho que deveríamos merecer uma medalha. O pessoal consegue fintar spoilers e consegue ver alguma coisa sem levar com spoilers, devia ter de levar aqui uma medalha de reconhecimento de esforço. Por isso, rapá, isto vai estrear dia 18, vai ser daqueles dias, 18, 19, 20, que eu vou tentar não ir muito ao Twitter para não levar com spoilers disto. The Wallet of the Garden, a história, não vou entrar aqui em grandes pormenores, este é um filme que infelizmente foi adiado duas vezes, a primeira vez foi adiada a estreia por causa do ataque ao estúdio número 1 da Kyoto Animation, depois tivemos um novo adiamento que iria estrear em Janeiro, se eu não estou enganado, mas, em Janeiro, não sei se era em Janeiro, mas era o início deste ano, mas acabou por ser adiado devido à pandemia, que eu estou tão farto da pandemia, pessoal, e, entretanto, entretanto, vai agora estrear dia 18 de setembro, depois, trailer revela a data de estreia da série anime Akudama Drive, opa, isto tem bom aspecto, pessoal, série anime original do Estúdio Pierrot, e uma das coisas que eu notei foi o pessoal nos comentários, aqui é com um bocadinho de preconceito do Estúdio Pierrot, é certo que eles deixaram-me cair a bola várias vezes, mas o Estúdio Pierrot tem vindo numa crescente em Black Lover, por exemplo, eles têm vindo a melhorar a qualidade de animação, e este Akudama Drive acho que é uma excelente oportunidade para o Estúdio Pierrot libertar aquela imagem de um estúdio que faz reciclagem de animação, um estúdio que faz uma má animação ou uma animação mais desleixada de convencer definitivamente as pessoas de que se eles quiserem conseguem fazer uma animação excelente. Eles já provaram que conseguem fazer isto em Black Lover e daqui a um bocadinho já vos mostro o trailer e vocês vão ver. Isto vai estrear dia 8 de Outubro, foi adiado, inicialmente iria ser em Julho de 2020, imagem promocional, o diretor de Kino's Journey, Twinstar Exorcist, deixa-me só ver aqui mais uma imagem promocional, na história do anime há muito tempo os países Kanto e Kansai tiveram uma guerra que dividiu o mundo mas no final da guerra Kansai tornou-se um vassal de Kanto. No entanto, o governo e a força policial de Kansai declinaram e o crime tornou-se desenfriado. Os criminosos são chamados de Akudama. Ou seja, nós vamos seguir a história de um grupo de pessoas que vive naquela parte do país onde basicamente nem a polícia lá entra não querem saber daquilo para nada. Vamos ver o trailer que tem aqui algum CG à mistura mas que me parece estar muito bem animado e se vocês dizem epá, isto está mal animado é de Estúdio PR eu pago-vos uma consulta ao Fetalmologista há aqui algumas coisas principalmente com os personagens parece-me ser um bocadinho animadas aqui com animação CG dá-me a sensação mas não me parece que seja aquele CG que seja um bocado exagerado e parece-me estar bem animado fiquei um bocado curioso com isto não me parece mal também acho que aquele anime que se eu mostrasse a alguma pessoa e tentasse perguntar opá, adivinhem quem é que foi o estúdio que está a animar isto a maior parte das pessoas o Estúdio PR seria das últimas escolhas deles mas que isto está como um aspecto pessoal lá isto está dia 8 de outubro é o que eu digo temos aqui alguns animes que aparecem aqui um bocadinho do zero e que surgem tipo epá, se calhar isto é até fixe de acompanhar e eu já tinha visto um primeiro trailer da Akudama Drive basicamente no primeiro trailer eles mostraram esta sequência de abertura que estava excelente a minha dúvida era será que eles vão conseguir vocês veem aqui manter esta qualidade que nós vemos aqui ao longo de todo o anime mas pelos vistos com o trailer mais longo parece que é isso mesmo que vai acontecer pelo menos em arte de fundo a coisa parece estar muito bem parece estar muito bem conseguida por isso acho que temos aqui uma oportunidade do Estúdio PR se te redimir vamos ver como é que vai a história é uma série anime original do Estúdio PR por isso não temos o mangá aposto com vocês que certamente alguém já estará a tratar de uma adaptação disto para mangá mas opá despertou aqui o meu interesse do Estúdio PR 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 do Estúdio PR